O meu nome é Wagner Siqueira, sou presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No próximo dia 17, próximo agora de novembro, haverá eleições para a renovação da presidência do CREA. Eu estou me dirigindo a você para pedir o seu voto. O seu voto no engenheiro Miguel, para presidente do CREA. Para quê? Para dar um choque de modernidade, de inovação, de avanço, recuperando para o CREA as velhas tradições de participação da entidade como atuante efetivamente na realidade política institucional e de defesa do profissional da engenharia. E você perguntará, mas por que Wagner, você do Conselho Regional de Administração, está pedindo o voto para os engenheiros? Porque o Conselho de Engenharia e o CREA FORTE significa também o fortalecimento do Conselho Regional de Administração na atuação no mundo das organizações e no universo da sociedade. Quanto maiores forem as participações e convergências entre administração e engenharia, melhor será a organização, melhor será a sociedade, melhor será a defesa do profissional de administração e do defesa dos profissionais da engenharia. Dia 17, não esqueça, Miguel para a presidência do CREA.